No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo e temos uma informação importante sobre um reforço que pode chegar no Grêmio para a próxima temporada, vindo de São Paulo, exatamente. Mas antes, galera, preciso muito da força de vocês aí com a aposta ganha. Eu preciso bater uma meta até o final desse mês e eu conto com o cadastro de vocês. Vocês não pagam nada, ganham R$ 5,00 na sua conta e ainda vão estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio e autografada. Então te cadastra aí, mano, o primeiro link do comentário fixado. Tu não paga nada, tu vai estar me ajudando e eu vou estar te ajudando também. Além de tu ganhar R$ 5,00 na tua conta, tu ainda ganha uma camisa do teu time do coração autografada. E, obviamente, eu sei que a maioria aqui é do Grêmio. Tamo junto? Bora pro vídeo, bora ver então sobre este reforço que pode estar chegando no tricolor para 2024. Seguinte, a gente tem uma coisa para falar pra vocês. Pode ser que a gente já tenha um reforço pra 2024. Pode ser. Que foi dito por Alexandre Mota. Ah, boa. Agora sim. No Papo Copeiro, o Alexandre Mota deu uma exclusiva. A mesma exclusiva que ele já tinha dado em outro momento sobre que Luan estava acertando com o Grêmio. Ele deu uma exclusiva. Agora, prestem atenção e subam like. Que eu vou trazer uma informação exclusiva aqui pra vocês. Vinda de São Paulo. O reforço do Grêmio vindo de São Paulo. Você que não viu no Papo Copeiro de sexta-feira com o Alexandre Mota, que estava muito legal, perdeu de ver antes. Mas agora a gente vai falar pra vocês depois. Exatamente. Então... Gurizada, Alexandre Mota, pra quem não conhece, pelo amor de Deus, jornalista da Band, trouxe a informação de um jogador que deve ser reforço do Grêmio para 2024. Um jogador meio campista. Subam o like aí, gurizada. Subam o likezão. Fortaleçam aí o likezão. Porque essa informação é exclusiva. E é muito importante vocês deixarem o like aqui. Beleza? Deixou teu like? Bora então, que eu vou mostrar um trechinho aí do que foi dito por Alexandre Mota, tá? Vou deixar aqui um trechinho do que foi dito por Alexandre Mota no Papo Copeiro. falando sobre esse reforço. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela pra vocês. Deixa eu só localizar aqui. Aqui. Vamos lá então, assistir o que foi dito pelo Alexandre Mota, qual é este jogador. Bora lá. E a informação que obtive lá em São Paulo, da possibilidade... Não sei se vocês estão com som aí, peraí, deixa eu confirmar se vocês estão com som. A possibilidade do Renato Gaúcho vestir a camisa do Grêmio em 2024. Então assim, eu falei sobre a informação que obtive lá em São Paulo, da possibilidade do Renato Gaúcho vestir a camisa do Grêmio em 2024. Renato... Renato Gaúcho, não. Renato Augusto. Ah, sim. Tem gente falando sobre isso. Que idade está o Renato Augusto, será? 74, de repente ou mais. Será que está mais? Não sei. 74, 35, 36. Mas é um... E tem uma grande possibilidade dele vir mesmo. 35. 35, mas é um cara diferenciado. Pô, está maluco. Joga muito, né? E hoje eu li uma entrevista dele, uma declaração dele, que ele não quer ser um peso para a renovação que o Mano Menezes quer fazer no Corinthians. Então assim, eu falei do Luan, que o Luan ia voltar seis meses antes do Luan voltar. Bá, importante. O Luan voltou. E agora? Não é bola de cristal, eu não tenho bola de cristal. A minha está na manutenção. Sem informação que tu tem. Não, informação de gente lá de São Paulo, dos colegas de lá. Será que com... Então, está aí. Renato Augusto. Renato Augusto, já estão falando, lá em São Paulo, que pode ser o reforço do Grêmio. Por que o Renato Augusto? O próprio Mota falou. Diz que o Mano não vai utilizá-lo, né? Diz que ele não deve renovar, o Ronitza não deve renovar o Renato Augusto. E o Grêmio já está aí para contratá-lo. O que tu acha do Renato Augusto, Felipe? Cara, eu tenho minhas dúvidas, né? Ele foi um excelente jogador de futebol. Mas ele está com uma certa idade, né? Uma certa idade. Apesar que é o seguinte, ó. Nós precisamos de elenco, né? Então, acho que talvez para o ano que vem ainda sirva o Renato Augusto. Mas não dá para depender só dele. Eu acho que é uma briga entre com ele e com o Cristaldo, né? Os dois vão brigar por uma vaga. Quando o Douglas foi campeão da Libertadores da América, ele tinha quantos anos? Lembra? Quando ele veio a última vez para o Grêmio. 34, 35? Idade do Renato Augusto. É, não. Não, cara. Ainda serve. Ainda serve. Mas... O Douglas estava... Ele veio daquele jeito também. Bah, o Douglas? Será? Né? Ele veio gordo. Ele veio... Sabe qual foi o problema dessa história do Douglas? Que a gente achou que a fórmula ia sempre funcionar. Aí o Renato... Bah, o Douglas deu certo. Vamos trazer o Thiago Neves. Ah, o Douglas deu certo. E ele achou que ia dar certo. Vamos trazer o Robinho. E pior que a gente queria, né? É, e tipo assim, sempre achou que ia dar certo a fórmula Douglas. Mas o Douglas, ele era diferenciado. Ele sabia os macetes do futebol. Mas eu acho que o Renato Augusto é um reforço para o ano que vem, sim. Eu acho que é um bom reforço. Não é um... Uma tentativa, de repente, produtividade. É, mas não dá para botar muita grana nele, né? Não, não, não dá. É contratinho de produtividade e ver o que vai acontecer. E outra coisa, outra coisa. Eu não sei se sem Renato, o Renato Augusto vem também. Eu acho que é um... Será? Não sei, cara. Será? É, depende muito do treinador também. Não sei. Grêmio na Libertadores, reforçando, tendo uma boa equipe aí. O Renato Augusto, de repente, se interessa. Mas tem que ter um seu travante interessante lá na frente. A princípio, não será... Mas o Renato Augusto vem também. Mas...